Deixa eu ver se começou aqui Pronto, começou Vai Gabriel Quero ver Ganhamos ontem Ontem, ontem, ontem Pois é Olha É o inverso, né? Tá? 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 É o Fernando aí Manda um salve pro Fernando aí O Fernando é o cara Fala aí, Luizinho Show de bola, cara Ah, esse aí que eu falei O Fernando aí, ele que vai comprar o O One aí pra gente Jogar junto José Fernando É o nó cego O áudio de vocês tá? Não tá não, cara Não, calma aí Eu tenho que mudar aqui Aqui, cara Calma aí, eu tenho que incluir o áudio de vocês, pô Aí, agora tá, pô Pula, 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 pula Puxa Manglorian, let's go Glorious Adeus Tá, valeu a minha introdução perfeita Puxa Agora tá com o áudio, pô Pô, acabou que não entrou as boas-vindas do Gabriel Pô, acho que eu andei umas boas-vindas, tá na hora Pô, foi mesmo, cara Pelo menos, vou mandar mais Puxa, tem que baixar o áudio Só porque sou eu falando Tô jogando, já vou mexer no computador aqui Puxa Ai, cara, mano Dá pra não morrer, né Puxa, pode ver, mano Pô, pois é, mano Pô Nossa Puxa Tá aqui, não, mano? Pô, achei já um M24 aqui Ah, esse mapa é bem melhor, né? Fernando, rapaz, olha só Como é que ele veio, né? Caiu alguém com a gente aqui? Eu não vi ninguém Ah, porra, minha internet já zoando Vários, vários Vários, vários Ah lá, ali o butaco pra internet Ah, porra Sério, porra Aqui, ó MP5 é melhor Pra que isso, meu ser humano? Ser humano Pra que isso? Ser humano Não há necessidade, meu querido Ih, mano, abriga aí Ih, mano Errou Fernando, não é cego, cara Luizinho Ih, mano Geral, ok, deixa eu mexer aqui pra poder ver os comentários Caramba, quanto caiu, dois quadradinhos, cara Ih, mano Cadê aqui? Ah, tá Show, bora vai Oh, achei a minha arma Boa, saltado só tem de porta Ah, mano, eu vou jogar esse coletivo de 13 aqui e não pega não, hein Quem quiser, pega aqui Joguei Cadê tu? Ah, você tá aqui dentro? Calma, o Junior dando assim, meu Tô dando nada Seu dono não dá nada Ih, cara O que, o que, o que? Falando, o Junior Ih, quer falar muita coisa, né, irmão? Aí, fala O áudio tá legal pra vocês aí, ô, Fernando? Fernando e Luizinho Não Não Ó, já pipocando da galera aqui Tá pipocando E a imagem do momento tá boa? Tá horrível Já tem um fone aí Falando aí Esse pinho Não, mano, pelo amor de Deus Ping 24 até tá aceitável, pô Eu vou ali embaixo, hein Bora, velho, vamos lá Tinha uma canhola, foi pra dentro, que eu não quero Fala, que cara, aceitão Ah, minha telha tá burra Não Tá ruim zona Tá com pitupesa de pacote, cara Não é, não é, não é 6x, é 4x Não é 4x, é 3x É, mas porra nenhuma também Passou de pipoca Ai, ó, essa é aqui que eu cortei, da gente quer MP5 Ai, eu quero Isso aqui é boa Não, vem, vem, vem Pé aqui, eu não consigo levar, mano Eu joguei cortinho em cima dela, Lucas Só me ver a mulher Tô indo daí SLE, galera SLE, SLE Volta aí, mais Não, porque, olha Eu mudei aqui o negócio de baixo da tela Tá aí, não, cê tá agindo Tá Opa, lag na rede, é que beleza Caralho Cair K3, mochila 2, tudo jogado mesmo Ô, Gabriel Gabriel, na moral, me dá esse K3 aí, mano Na moral, na moral, na moral Ah, na moral, dá 300 reais por mim Porca isso De boa Aqui, ó, se fizer assim, ó Apresenta a arma Ué, Gabriel, na moral, mano Eu tô te coletivo de 3, mano Já aqui criaram, já fui a full 3, mano Ah, que beleza Aqui, ó M24 A skin, da hora Vai pro céu não, hein, irmão Tô lá que te falando, hein Tem carro aqui pra gente Boa Hum, que pena Ah, eu voltei pra mesma casa que eu tava Pô, o Fernando e o Luizinho não responde Iiii, tá chateado com a gente É, tá chateado, mano Ele falou que vai vim pra equipe quando eu não compro a um Carro, carro vindo, carro vindo, carro vindo Carro vindo Tá indo pro drop, pessoal Tá indo pro drop O drop caiu a gente Fazer o drop Isso aí, galera Aqui na frente, comigo, pô Com o piloto na frente Tô vendo Parou, 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 parou Ó, o squad inteirinho Viseram no grau Viseram no grau Toma, viado Tomou nas costas Não, Alex Ali, a porra Correu pra lá Ali Ué, o Lucas tinha caído? Parece que sim Aqui, Gabriel Descendo aqui Pô, o cara tomou na nuca e não caiu, pô Da direita nossa Da direita nossa Descendo pra casa, Gabriel, eu acho Não, não, não Tá atrás, 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 atrás Tá atrás, atrás Tá atrás, atrás Vou chutar pela esquerda É um só, mano Não, um squad Aqui, o maluco, tá aqui Ah, não É aquela granada instantânea Pega porra Pega porra, viado Pega porra, viado Pega porra, viado Ah, viado Porra, porra Os BRB Ah, mano Pera de jogar com essa arma Lucas, em cima, em cima, em cima, em cima Lucas, em cima Boa Do cão, monstro Dos amigos Acho que é minha internet, cara Ai, 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 ai Acabou munição Acabou munição Porra Era Acabou munição Acabou, na verdade Não deu nem tempo de loot Não deu com essa merda, não Ele ficou miadão, mano Ficou miadão, esse maluco aqui Que derrubou vocês Ele falou que o áudio de vocês Tá pipocando pra caramba Tá igual o primeiro dia Dá pra mudar aqui Tá não Lucas, tá caindo, hein Não sei Não, mas Tomara que não tenha se machucado Vou te botar de castiga, hein Porra Lucas, machucou, meu irmão Pela mãe de Deus Ah, meu Deus do céu, cara Tá maluco, coitada Vem aí, Gabriel Entra aí no telefone B, você tá pipocando aí O teu áudio aí Ah, pera aí rapidinho Porra aqui Mas dá pronto aí antes Nóceguinho 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 é o que? O Fernando Ih, o Nóceguinho Nossa Ih, o Mosseguinho Olha lá Tinha o nome de Mosseguinho Ah, não É sacanagem, cara Minha internet tá foda, cara Tá me focando muito Tá provocando muito, Gabriel Não, tá mais ou menos Tá mais ou menos A minha eu achei um pouco Mais Que é do Junior Um pouco Eu só lamento, mano Então a internet dos teus companheiros Aí Pra ele mudar pra Vá, vá, vá 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 Minha guia é tudo normalizado Mano, amor Cara, só tô entendendo Por que o louco tá ligado Em dois perfis, mano O louco tá de treta nesse videogame, mano Pois é Mandar uma mensagem pro Xbox Rapaz, ele tá Dois perfis, mano Tem bagulho tá estranho Aí vocês viram lá o novo mapa Que vai, que vai lançar Dia 30 F*** Caraquim Vai ter bazuca Vai poder dar tiro Como é que leva aqui? Vai ter novo mapa? Novo mapa É, caraquim O nome do mapa Parece com Miramar É o nome também Ó, aqui é 200, Fernando É, então é bom Mas mesmo assim, tá Às vezes fica dando Dando causada Ai, vai ter bazuca Vai poder dar tiro Tipo no R6 No Raven 6 Que Você consegue atirar na parede Quebra a parede Ai consegue atirar pelo Pelo buraco Tá virando minha praia Tá virando minha praia Nossa Vai ter também um lance Também de um estorpedo, mano Aparece Eu não sei como é que vai ser O lance do torpedo Mas na imagem aparece Um estorpedo caindo na cidade Tá ligado? Aham Deve ser tipo Se é igual o Kodis Se achar um computador Lolita, boot Aê, bom Aê O boot Ih, mano Vários inimigos É Tem mesmo? Tem cara aí? Tem não, pô Tem nada É o tal de cara aqui, hein Porra, maneirasso, mano Se fosse Se tiver eu puder fazer Uma coisa com ele Que se eu tô feito na vida Ele parece com o Miramar, mano Aí tu atira Atira na parede Lá, tá ligado? Tipo no galpão Aí consegue quebrar, mano Aí tu consegue Se é que é atirar pela Pelo, pelo Furo, tá ligado? Pô, MP5 Não me deu sorte, não Mano, não pega uma da PCX, mano Eu também tava com ela, cara É, pô MP5, cara Aham Vaquinho, ô Gabriel Trocou uma 4x Tô pegando Vaguinho agora Se vocês quiserem Peguei meu nome aqui, eles Trocar lucas com o Gabriel Trinta anos Passei trinta anos pra frente Olo, o que chamou de velho, Vaguinho Não deixava, né? Fala pra ele, Vaguinho Pai, eu já tô acostumado já com esses insultos, tá ligado? Vaguinho, Vaguinho é novo ainda Trinta anos pra... Vaguinho tem trinta anos agora, véi Trinta anos Só, só, só em cada perna Só em cada perna, aí, ói É isso, Vaguinho Tô chamando Tô falando aqui Quarenta anos pra frente Tô falando assim Você é um ancião já, entendeu? Cheio de cunho 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 Só pior a coisa Ô, 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 ô Gabriel Você calada é um poeta, meu filho Não estraga mais as coisas, pelo amor de Deus hahaha hahaha ai tem uma K98 aqui cara vou marcar aqui ó não vou pegar essa K98 aqui porra, eu deu um tiro na cabeça do maluco na última partida porra, eu não matei tem uma canhão aqui ó, vou marcar ó eu calado sou um poeta vou conquistar esse menino assim vou ficar quietinho, fiquem com o som mudo punheteu ó tem uma M4 aqui e tem uma K98 tem uma K98 M24 tem o que? uma M4? M4 e M24 tem bala pelo menos? porque você nunca deixa bala né ah tu me conhece né, não tem não como eu já pensava né sempre problema não problema ai Lolita boot acho que é a primeira vez que ela comenta aqui a�� tinha um tiro com m2 uuuou deixa este pedazo eu Alexo também 8x vocês querem 8x? 3x ae a a se você está a faça se a mulher responde é louco cara de quem vai ter batido chegando é que não é o que é o que é o vizinho do lucro do júnior fica assim o modo de julgar os picos a praia é para que eu já estou a louca falei com você Eu tô ligado aqui na... tem bazuca, teleguiado, aí viu? É o Júnior! Vai virar, vai virar porra Oh, capa 3, meu amigo, delícia Vaguinho, acabei de deixar esse capa 3 dele comigo É kiko, é kiko ele Vem daí Vem daí Vaguinho, vamo lá Porra, lutearam aqui do lado dele Vem do capa 3 aí, Vaguinho Não, não, não tem dono, não É dessa cor que você tá vendo aí na tela aí, pô Eu tô de colete 3, cara, já fico pro 3 já, Vaguinho Ah, é? Toma, 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 dai, dai Dá o teu capa aí Não quero, não quero também, não quero, não quero, não quero Ai, pô, tomei dano, mano Depois que eu largo ele Cara, tomei dano ali Não sabe pular que nem o cara Ah, eu acabei de deixar o capa 3 aqui, beleza Ai, viu? Alô, juro que não tem Hihihi Porra, Ju Não, não, também não tem, não Só tava brincando pra não fazer parte do time, só Vocês são foda Eu não quero mesmo Eu não quero só uma merda mesmo Também não preciso disso não Preciso disso não, é Alguém quer silenciador de SMG? Eu quero, eu quero se esconder, se alguém tivesse pro livro aí, por gentileza Eu quero entendimento de fuzil, hein, Té? Alguém tem? Alguém tem? Alguém tem? Alguém tem? Alguém tem? É quem tá aprendendo com a filha dele Apenas fotografando a falar, tá ligado? Té? Ó, Ju não fica assim não, Ju Não fica assim não, Ju Víba retata Deixa eu provo a se salvas Deixa eles zoar Deixa eu zoomar Vai é eu vou botar a casa eu vou botar a casa também, eu quero 105 mil oxi aqui, 105 mil aqui, 60 aqui oh valeu, Wagi iiii, 60 eee, vai 120 eee, vai ter dinheiro comigo pega mais 30 aqui, 90 tem no banheiro ali meu deus vai jogar ali e agora? vou jogar aqui pega SLR pra tu Lucas eu to de coisa 120, não, 120 não, 90 eu to de SLR vou de M24 SLR? como é que eu jogo aqui o Lucas, você já ta de SLR? não, eu to de M24 tem que loot tem que lutear aqui vou eu quero ai já marquei pô, ta marcado ai o guys, o guys galera o guys, o guys 762 alguém quer? pula aqui, pula aqui pula aqui, pula aqui vou levar pra tu vem galera vambora eita, pega, ta longe ele sim ah, toma soltei uma soltei uma em 24 cadê? vai pegar o carro? vamo 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 pula, 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 pula pula aqui ninguém tem uma M2X ai, sorrota não? eu contem mas é acelerou acelera tem, maninho, tem uma M2X acelera valeu, valeu vou pegar pra tiga depois devagar, devagar acelera 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 jesus, acelera se o companheiro pegar o seu loot o seu card ele pode fazer você voltar pro... sério? volta pro jogo de novo? Porra Caraca, maluco É nó cego mesmo Ué, tu... Aí, Lucas O Fernando tá falando aqui No novo mapa que lançar Se o cara morrer E tu for lá E tu morri, aí tu vai lá, pega o meu loot Pega o meu card Pode me reviver Eu posso voltar depois Tipo, faxade, tá ligado? Apex Apex também, é Apex também, é Não deixa ninguém se curar, caraca Que vacilão Pô, vai reto aí, cabeçudo Pô, desiste Show de bola Como você é um mago Ajuda A boca caindo A boca caindo A boca caindo A boca para A boca caindo A boca caindo A boca caindo Meu Deus Droppou lá pra trás, tá ligado, né? Se eu tiver indo pro drop Oh, vambora, pessoal Vamo pra onde? Vambora Voletear Oh, 5-5-6 aqui, ô 230 Aqui, Lucas, lá de cá Eita, tem mais aqui, ó Vixe Maria Pega o 30 E dê 60 Tá bom Tá bom, já, pô Pega tudo Tomei tiro, hein? Tô com 260 Tá bom Agora, agora ficou sininho Porra, semelho, que melhor Vem pra cá, vai aqui Vou voltar Ô, Gabriel, tem um kit aqui, mano Tem um kit aqui Ele deu um tiro e meio, mano Tá falhando muito ainda o áudio deles, ô, Fernando? Foi de baga A internet melhorou agora Tá, tá verdinho aqui, ó Ô, por que que o Fernando não fala? Fala, Fernando Fernando, tá só nos comentários aqui, cara No canal Não te ouvo Fernando, mais conhecido como Nó Cego Tu tem que mudar tua game tag, Fernando Pra Nó Cego Fernando, Nó Cego Ô, Gabriel, essa merda aí, né? Essa trompeta, hein? Tá trompeta aí O que o trompeta? Car 98 Fiz demais Ah, mano, eu tô mentira aí, mano Cadê esses caras, velho? Vai dropar lá Ah, tá longe Bastante Tá bugado, minha mina, mano Vou ver, pá, pá, pá Ué Ai, ó, ai, ó Na reta Atirei você, Gabriel? Tá lá É, pô Lá no fim, lá, ó Lá no S, lá Nossa, lá no fundo 185 185, ah Ah, tô vendo Lá, lá, lá Parada, parada Hum Fiz de maria Ué Fiz de maria Fiz de maria Eu acho que eu acertei costa Pera que a mira recua Parece a M24 para a morte ficou Deitou, 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 tá rilando Ah, caô Sério? Aonde? Tomou Opa Para, para, para aí Eu vendo o outro, Luka Tem, tem, tem outro Luka, pega na esquerda Do outro lado da rua Desce aí, galera Nossa, aqui Nossa, aqui Cadê, Vaggin? Já foi Foi lá para casa Desceu para lá Não, cadê o avião, tu falou? Não, é longe É lá do top dos caras Oi Olha lá, o carrinho lá embaixo Olha lá, os maluquinhos lá E olha lá Calma aí, sai da minha frente Opa E olha lá Estão tretando lá naquela casa Olha lá Na IC de 5 Deitar aqui é melhor Está chegando o maluco lá Correndo lá atrás Me dá na frente Olha o maluco lá, deitado lá Ah, é muito legal Vocês têm a gente ir, né? Aí o cara pega e joga Na lá de vocês Estão lascado Calma lá, está caído lá Vou roubar aqui 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 Porra Está no gacho I, tem que subir mais a mira Caraca Caraca, o cara da direita Está vindo Estão vindo para cá? Cadê meu Deus? Cadê meu Deus? Perdi o cara Pegou ele? Pegou o X Não, aí Pegou? Não, vou pegar agora Foi mal Valeu 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 Obrigado Valeu Valeu Acaba de tomar banho Suvaco fedendo Que dia para isso? É limão Tem que passar Passa cachaça Vai medir Vai medir Vai medir Vai medir Vai medir Oxe Vou passar cachaça toda Limão, porra Passa limão Corta Meio limão Tá doido Mas eu estou passando peixe Como é que eu vou passar limão no peixe? Ué Mas está com cheiro de peixe Mas está com cheiro de peixe Mas sou suvaco Peixe podre, porra Eu vou dizer pra tu Depois eu vou dizer pra tu Tem que dar peixe É na peixe Viu? Presta atenção Só não vou te falar Que eles vamos ao vivo Ai, ai Verdade Verdade Pessoal, todo mundo lá na mesma linha Para não enfrentar muitas pegadas Vocês são doos pra caramba Tem que dar todo mundo atrás do outro Combinar isso antes O cara dá um rajado Tem que matar todo mundo Opa Ih, Lucas Acho que ele não vier aqui não Ele está no nosso lugar aqui Está fechado, você viu? É, mano O cara é eu, porra Não tem nada aqui Sempre eu e Gabriel, né? O cara dá aí Qual a M4 aí, Lucas? Que arma que você tem pra trocar? Pô, ontem estava rodando lisinho o áudio Não, acha pra mim, pô Eu tô com essa... G, não sei o que Não sei o que, não sei o que G36? Alguém quer compensador de... Não, silenciador? Já erre É o 8x aqui também? O que é, Gabriel? Silenciador? Não, tem uma 8x aqui Já erre? Ah, sei Está ali no chão, ali Aqui, ó Aqui, ó Aqui fora da casa, aqui Tem kit ali dentro Não vieram aqui mesmo não, gente Era não, pô Foda tudo Tem kit ali dentro Não tem, não Tem munição Ô, K3 aqui Viu? Falou que a Laura se chamou Tem Ca98 aqui em cima K3, 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 K3... Tá chamando KK KkKKkkkkk Ih não! Um funk za poenga e lá Ah, é É, um, dois, dois, quatro. Kappa, 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 kappa. Kappa, 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 kappa. Ó, outro, outro, tem outra K98 aqui fora, ó. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Vou trocar essa merda de sacanão. Aqui. Aqui também tem um. Ah, colete dois, tava colete um, mano, olha só. Ó, galera. Ó, galera. Ó, galera. Olha lá, ali, ali, ó. Aí, aí, é. Eu tive um amor. Amor tão bonito. Ah, já sabe de nada, não sei. Eu, cara, eu, cara. Não errei a letra, não. É, sabe de nada, não sei. Pô, Gabriel, tu mandou lá um negócio maneirasso lá e não tava saindo áudio de vocês. Quem mora tem pão preparando a live. Mas... E não inclui o áudio mais? Eu sou um tonto mesmo. Sou um tonto mesmo, como diz o... Como diz o Bernardo. Tão alto daquele fome. Seria um arrozinho. Tá, tá salvo na memória sua. Aí, tem 4 aqui, ô Júlio. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Ó, tem incendiado aqui, ó. Tem incendiado aqui, ó. Tem incendiado aqui, ó. Valeu. Isso, quebra tudo mesmo, vai. É tu que paga essa merda? Porra, muita munição Fala, a gente que é pra essa parada, mano Ó, menino O cara não me ia spray, mano Vão ficar aqui, cara Aqui ó, aqui ó Aqui é melhor pra ficar Na cantinha E os caras que estão atrás Atirando Não, pô, vão vir, será? Já peguei esses aqui saindo do gás então Ah, já chegaram Já, pô O gás tá vindo já, você faz quatro, hein Tá, mas a gente tá aqui na pontinha Já? Iiii Do lado do outro lado, ó Tinha um silenciado, cara Ó, eita Iii Na minha orelha, mano Lá de baixo Lá de baixo, ali mais ou menos Em 3-3-5 Mais ou menos Tem um carro vindo Tem um carro vindo, mas só que tem um maluca tirando a gente, cabeça Ó lá, não, é lá, ó Pô Ninguém atira comigo não, mano Tá móvel Tô Tava lá em cima Cadê? Ah, subi Tá longe pra cacete Vou dar um tiro só pra dizer que eu não atirei Tá, mano, tá pro nosso lado Pessoa, atira, acerto Ih Explodiu, mané Explodiu Mataram lá em cima Mataram lá em cima É? Largaram o aço nele Pega-se 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 Tio maluca tirando da gente Vambora 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 Opa Passei Vem pessoal Vem pessoal Tô acontecendo Lolita boot Vamo ganhar essa daí Vamo ganhar essa daí Vamo ganhar essa daí Pega-se sapatinho Pra ganhar essa daí Tão tirando em mim Ah, não é possível eles me acertarem Ah, mano Ó Calma Não, chorão Nem tinha acertado Tá chorando? Porra é? Não, não, não É que toda vez Não, os caras aqui, os caras aqui Os caras aqui, os caras aqui Os caras aqui, os caras aqui Até dentro do carro é eu que eles acertam Cê tem uma nas costas Cê tá na pedra Cê tá na frente Cê tá na frente Cê tá na frente Tá, vou abrir um pouquinho Na pedra Lá, lá depois da rua Lá, 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 lá Finaliza, finaliza Eu não tô vendo Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano O cara tá meado Ali, ó Pô, lá, lá Ó a marcação onde ele tá Pois é Tá ligado ali em cima, cara Ó Ó Ó Ó Ó Cadê? Eu acho que eu vou cair Eu vou cair, mano É da onde essa porra, Gabriel Ah, achei É lá, Gabriel É lá, Gabriel É lá, Gabriel É lá, Gabriel Achei Deixa ele parar Para, corno Porra Ele não parou Tá merda Vai me matar Ó lá Ó lá Deixa ele parar Parar O que cê tá fazendo, velho? Acho que ele tá vindo Tem um maluco lá Ah, cê tá vindo Pô, tem um maluco lá em cima Pô, tem um maluco lá em cima Tá mirando nos maluco, mano Tá esperando ele parar Pô Pô, ali em cima aqui, ó Em 20, aqui, ó 25, 25 Na ponta da do borrinha ali, ó Lá da pedra, ó Lá 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 da pedra aqui, esquipim O maluco lá em cima, lá Acabou com o meu colete, mano Cadê a vitamina aqui? Cadê a vitamina aqui? Acabou com o meu colete, mano Pô, da caramba Ui Cadê a dor aí, mano? Ui Porra, é um tiro Tô vendo esse cara não Lá no esquipim Em 20 Vambora, vambora Pega safe, vambora Melhor coisa que a gente faz 40 segundos Piado Não adianta ficar gritando Não vai derrubar ele Os caras vão relar Não adianta nada Ai, cê pegou um tiro em mim Pensei que fosse capa, mano Eu tava com o peito pra fora ali, é? Tirando ainda Tertou minha perna, desgraçado Ah, vou coisar ele Vagginha safe, cara Meu deus, mano Esse vaggin parece que não tem juízo, mano Que isso, cara Ah, não Essa outra x não tô dando certo aquela não Prefiro a 4 Ai Me dá Eu disse que eu vou pegar 4 Me dá Me dá Me dá Aí tu vai ver eu derrubando Vem pra safe Vem pra safe Vem pra safe Eu vou virar, eu vou virar o cara Ó, já vou dropar aqui, ó Safe, pessoal Safe, pessoal Tá Tomando a esquerda agora Quem é a esquerda? Toma aí, agora Du 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 Vai Pronto Valeu Da esquerda Tá lá Há uma aqui nas casas? É, dentro da... aqui Vai de lá 1.85 Tá dentro da janela Tá aí, já esqueceram a gente Qual casa? Na esquerda ou na direita? Já vi Opa, tem silenciado aqui Lucas Na nossa esquerda aqui, Lucas Ai Senta aí, Gabriel Senta aí, Gabriel Senta aí, Gabriel Tem um silenciado aqui, cara Tem... tem 2 Tem 2 A casa da direita, vim A casa da direita, vim Não, não, mas tem um aqui na esquerda aqui, ó Tá... A casa da direita, vim É na casa Da direita? Tem um na esquerda aqui, cara Ah... então, cara Essa casa... Essa daí, essa daí Ah, tá Ah, agora eu entendi Eita Tá na minha orelha Pô, você... pegou vocês dois, é? Pô, você pegou os dois, cara Ai, porra Tá me tirando da onde? Lá de cima É, ó lá, ó lá Que isso, vaguinha? Ó lá, ó Joguei um pouquinho alto, ó E mesmo assim Errei, ó Dei uma descaída nela Tá deitadinho lá em cima, viu? Tá longe, vaguinha Tá longe Pega safe 3 segundos Você safe 7, mano Tô indo pro Lucas Safe Safe Como é que tu fala? Safe? Safe, safe 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 é salvo Tô falando em inglês Olha ele Ai Pessoal Vai tomar na esquerda Pra casa Ali, ali Tá lá ele, ó Ui Tomou Tomou, mas não caiu Vai der, bota a cara, viado Olha Olha a malcriação Tem um... Olha lá, olha lá Olha a cabeça da rua Carrega 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 Tem outra arma Eu vi Olha a outra lá Who Tô Tô Tomou Tomou no peixe Tomou no barriga Ai Ah não Era da mãe Eu vou tomar na direita onde o Gabriel vai tomar Os caras atirando nele também, Gabriel Olha lá, os caras atirando e atirando nele Ah, tomei Correndo Lá em cima, lá 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 em cima, lá Vai tomar na direita Tem de ouro não Morre de grama Corre lá no Lucas Lucas Três contra um Ai Ai, tá brilhante Deixa eu te achar Não tem nada, não tem nada Jesus Cristo Pra esquerda, pra esquerda Pra esquerda Pra direita, pra direita Eita, que mira Subiu muito É, desenhei o carinho Vai pra Branser, que você acabou de fazer uma merda ao vivo aqui no Paradeiro do Pessoço Ah, mas eu sou o piorzinho do time, eu vou fazer o que? Eu tento de vez em quando Vocês são os caras, ficamos em qual colocação? Segundo 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 Ficou eu contra três Você com o Gabriel avançou demais, mano Não, cara Não, cara Não, cara Não foi isso, cara Eles avançaram sim Não, cara Gabriel que me chamou Eu não tenho culpa A safe A safe não é assim não, mano Se tivesse ficado de bola Pegado os outros caras ainda E tu, chorão Chorão, 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 chorão Mano, caralho minha mulher Que mais rapidinho que eu resolvi esse problema, mano Eu tive O Batista me mandando um mensagem Tem mais nada de interessante aqui nas missões, né? Desabilitar Essa skin da Da AKM Rosa? Essa skin aqui não tá certo, não Da AKM Recompensa ali, né? E aí, Matheus? É É É Ah, o... O Juan perguntando se você vai fazer a live hoje, ó E aí, fala com ele aqui Ah, depois eu respondo ele Tem que ver se o áudio tá pipocando Com ele aqui manицām Um time até até a vida Desabilita Perfeição Foi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 FDK? É, tive que fugir aquilo lá, cara. Sobrevivência. Mas tem muita paradinha pra fazer, mano. Pô, eu jogo assim nem frega não, mano. E meio que não é online, mano. Esse aqui é foda, mano. Pô, vocês tem que comprar é o... Pegarinha do Júnior. Qual é aquele que a gente tem, Júnior? Que é bacaninha pra caramba também. É o Pig? Não sei o que, dois lá. Até tem um fall 2. Ah, isso eu tenho. Aí, Gabriel. Ô, Lucas. Falta tu. Esse jogo fica até real, não é? Não é? Preciso de promoção. Ele é legalzinho, porque tem uma gameplay que... Pô, agitador. Meu PV tava 70. É, eu não sei, mano. Não, quando é de promoção, ele entra por 20. Eu comprei a edição full dele com 20 reais. Mas... Tem certeza que ainda tem gente que joga lá? Tem, pô. O maluco lá, ó. Pô, já tô me cercando aqui, já, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó lá. Tô sem nada. Calma aí, Vague. Pô, me... Me meti aqui no... Luka, lá à direita, Luka. À direita, Luka. À direita, Luka. Vou meter o pé. Pô, aqui, ó. Nem pra lutear. Tem cap colete aqui, não? Aí, aí, aí. Não. Cê aqui é direita, Luka. Cê aqui é direita. Não. Tem uma... Tem uma arma aí. Não, não. Tô com... Tô com AKM. Aí, aí. Também tirou. Aí, eu consegui pular. Cês tão onde, cara? Tá aqui, tá aqui. Eu não tô nem ouvindo o tiro que os caras tão tirando tudo. Tô indo. Tem um berinho aqui. Tem um berinho aqui. Tem um berinho aqui. Tem munição dela aí? Tem. Tem outra aqui. Pegou a munição dela? Tá. Não, vou pegar ela. Tá. Pô, mas não posso voltar, mano. Tem que ir nos meninos. Tá. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, Gabriel. Aqui na nossa frente, Gabriel. Vou botar bola pro menino. Vou botar bola pro menino, Lucas. Tá aí, tá aí. A gente sobrevive, mano. Tem um maluca ali, ó. Nessa na frente? É, vem aí, é. Boa, Luka! Pegou. É o de preto, Luka. É isso aí mesmo. Não, não é o de preto, não. Tá. Falta um de preto desse lado aqui, então. Era um que tava aqui dentro, aqui, ó. Acho que ele correu de mim, eu corri dele. Capo e colete. Tem não? Não, 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 não. Luka, o de preto, o de preto tá vindo. Lute, lute, tem não? Colete feião, miadão. Ali, ali, ó. Ali, ó. Ah, viado. Ah, viado. Peguei. Peguei. Tem outro squad, cara. Tem. Porra, tá foda. Tô sem mira, mano. Preciso de mira pra gente tirar, mano. Tô com a SLR lá no ferro. Deixa eu pegar a 7x2 aqui. Aqui, galera. Vem comigo, vem comigo. Deixa eu pegar. Calma, Lucas. Calma, volta, 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 volta. Tem um maluco lá, atirando aqui, ó. Tem um maluco, um maluco, o Lucas. Olha lá. Vem, Lucas. Cadê? Tô sem bala. Sem bala. Achei. Pô, cadê a 17x2, cara? Não, 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 não. Vai, 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 vai. Pô, valeu, mano. Falause seu aqui, irmão, mano. Caraca. Caramba, né? Vai acabar com toda a spawn desse negócio aqui, cara. Deus. Caraca. Botei a mira no lugar errado. Ah, o cara se afogou pra não dar kill pra mim, mas é um EGO mesmo, né, cara? Eu não consegui finalizar esse EGO. Tem mais cano aqui? Eu conheço um que fazia isso. Caramba. Tem, tem sim. Mas é um EGO pra mim, um EGO esses cano. O que eu tô fazendo aqui? Tem 762 aí? 762 não. Pessoal, pessoal, cês tão looteando, mano? Tá caçando o cara, mano. Tô pegando bala. Pô. Tô muito ruim de loot, cara. Caramba, cê pode lootear ali por isso que tá ligando os caras, pô. Eu matei e já finalizei dois. Três. Eu peguei um lá atrás perdido. Esse cara vazou mesmo ou... Eu preciso de birico, cara. Eu quero ver se matou. Eu tenho, eu tenho aqui. Tenho um. Preciso pra recumprir minha vida, valeu. Pô, alguém sim, aqui fortaleceu. Tô junto, meu amigo. Lá pra esquerda aqui, galera. Tô junto, moleque. Pô, a gente... Eu não sei o que quero preparar, não. É esse aqui, não é? Será? Não, não, não. Teve um aí que eu matei, pô. Teve um aí que eu matei, ainda aí fora aí. Ô, colete três, abençoada, tudo que eu queria. Eu peguei esse aí que tava pulando pra mim. Pareceu a perereca pulando. Tinha acabado a munição dele. Entregou o jogo. Então aqui acabou, geral aqui. Acho que não. Não tobrou. Um carro direto teu. Aquele ali caiu. Aquele ali entregou, entregou a... Me deu a kill. Aqui. Aqui. Eu tô jogando... Tô jogando... Como chama aquele jogo? Que você tava jogando a laca na Rússia, gelo? Ahn. A mascarazinha. Não lembra? Perdão, perdão, perdão. Não te ouvi não, cara. Eu dancei aqui. Fala aí. Lembra... Você lembra aquele jogo que você jogava lá? Que era na Rússia, gelada? Eu esqueci o nome dele. Na Rússia? Metro, metro. Ah, o metro. Aham, sim, sim, sim. A mascarazinha aqui de gás nessa fase aqui. Fica igualzinho. É, é verdade. Que ele usava lá, né, cara? Pra poder sair da... De fora dos túneis, né? Aham, era... As coisas radioativas. É uma parada. Era aqui que tava a 7-2, né? Esse jogo tá... É. Esse jogo tem uma... Paixão por Rússia que eu não sei. 90% dos mapas é lá. Acho que todos... Todos eles são lá, né? Menos o... Não, o Miramar não. O Miramar não é. O Miramar e o outro... Mano, tem uns caras aqui, ó. Aí linha. Miramar? Não, tô falando do... Do... Do metrô, pô. Não, tô falando do metrô. Ah, tá. Do metrô todos são lá. Todos, todos são lá. Pessoal, tem uns caras aqui, ó. Tem uns caras aqui tretando, mano. Aham. Vem pra gente. Tá. Vem amanhã também. Tá bem aqui, aqui, ó. Mais perto. Aí vem pra gente. Tá vindo. Você. Voltou, voltou. Atrás. Pô, cês tão longe já, mano. Vamo ficar aqui, Lucas. Uhum. Aí, velho, aproveita que cê tá indo. Aí pega uma maçã pra comer. Aí vem. É o jogo do Mateus. Ah, tá. Daqui, né? Fica mastigado. Fraca, fraca, fraca. Eu sempre, eu sempre tenho um raciocínio lento, né, cara? Faz esse live. A minha moleque gosta que eu não como maçã do lado dela. Vai, quem come maçã é igual tem que comer maçã. Ah, sai de perto de mim. Sabe comer maçã? Falei, como é que eu come maçã sem fazer barulho? Só se bater no liquidificador, né? E comer a papinha. É, bebe. É. Suco de maçã, pô. Uma PCX aqui. Ah. Uma KM. Fica com raiva dela. Vai, tô nessa KM, velho. Vou pegar essa KM aqui, pô. Melhor que a Niu. Eu quero munição dela. Munição tem. Dá me tem um pouquinho. Estou com 40. dentro. Nossa, eu te dou 20. Marcar na CP que os caras vão vir, hein. Tem uma SLR aqui, ó. Opa. Opa. Interessante. Essa skin aqui é maneira. Ó. Tô falando que tá vindo a gente aí. Gabriel, se o Gabriel falasse tu vindo era legal, né, Gabriel? Não, o cara tava crachado aqui, mano. Juro que cê, tava crachado parado aqui. Não. Preciso doar, não. Os cara dominam, 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 os cara dominam. Bosta. Aonde? Vem, 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 vem. Os cara dominam, os cara dominam. E tu tá correndo pra lá, pra cima deles? Já tem um aqui já. Já saiu um. Tem um dentro ainda na safe ainda. Atira, atira, atira que tu tá chegando. Não consigo, eu tô sem mira. Eu tô sem mira. Opa, mano. Por que cê não faz um dos mil, né? merda eu tenho um 4x aqui cara oi gabriel a benção a benção solta ai são dois pessoal, são dois atrás da pedra tô indo pegar eles tem um em cada pedra, calma Lucas que eu vou contigo, calma 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 no gás ou fora do gás? não aqui fora já, aqui fora já tá ô Lucas, tu viu eles? tem uma pedra velha aí, na pedra que tá mais velhinha, tem uma pedra nova chegou alguém aqui na casa ou não? do outro lado eu tô tomando tiro do outro lado aqui calma ai, volta ai recua, recua ai tomei oxi aqui em cima to vendo ele, to vendo ele mano, to sem mila eu juro não, dá pra guia, dá pra guia, eu to sem mila eu to com uma 3 eu já dei uma 4 pra guia me deu uma 4, agora só falta um cara sim baby, mas eu to sem arma também eu quero usá-la eles tão ali ainda? na pedra? tão ó, o gás tá andando correu lá pra trás ah, correu lá, pô, tá lá longe tá lá longe botinha, botinha, vindo aqui à esquerda botinha, vindo aqui à esquerda porra esse mapa é muito chato, cara comigo, 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 comigo cheguei um o júnior o júnior tá carregando eu derrubei o da moto eu derrubei o da moto finaliza ele ai, júnior vem aqui galera, dá a cobertura aqui, eu derrubei dois tá, tá vem, vem pulando o gabriel boa, boa, boa eu tava recarregando caiu, meu doido tem 6x aqui, em geral tem 4x aqui caraca, lá longe quase da casinha, lá aonde, já vi, já vi, já vi fica aí, fica aí fica aí ai, viado ah, morri não vai morrer não ai, ai, ai eu não sei segura, usa a bandagem ai, pior que não dá mesmo gabriel, vai perdendo ele, ele quer estourar o carro esse viado toma, corno pegou ele peguei, me tira só porra, gabriel porra, gabriel que mancada, eu queria perder o gabriel vai, cadê eu? dai, eu tem 6x aqui tem 6x aqui eu tô com 400, mano do céu o que que isso é muita posição eu quero 7 metros, alguém tem? 7 metros eu tenho, 300 desplancada quer? toma aqui, 100 100 tem estendido aqui não? pego ixa e neve também, vai ver vou pedir já estendido, trai pra mim, vai se tiver mais dinheiro vem, saque rápido oxi cadê meus kits? eu tava com 5 sem um só ah tá, toma aqui, toma aqui eu peguei um que tava ali no chão ali é 5, tu tinha? então eu vou dar 4 meia meia valeu eu tava com o kit, cara tu tá de sacanagem, cara? não, peguei ele agora do loot aqui, agora acho que era do, do, do era do loot, entendeu? a gente tem carro aí a gente tem carro aí coloca o bagulho aí tem carro aí eita porra, não healou não eu espero vocês esse carro tá quase explodindo pessoal, tem 40 segundos tem 40 segundos tem 40 segundos, mano 38 ó o Juan aí, ó o Juan chegou é o Juan o Juan o Juan DSG o Juan o Juan ficou fiel com a gente ontem até tarde, mano o Juan compartilhou também ontem, ontem compartilha a live aí, Juan com teu face o carro vai explodir pelo amor de Deus ainda bem que foi devagarzinho é verdade tem outro carro aí a gente joga moto do motinha bagulho ai é o Junior é o Junior não bate não pelo amor de Deus bagulho tem um monte de moto, cara se não a gente vai pro espaço tem que ficar na casa 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 me protege aí não vejo em cima ou embaixo? em cima em cima onde dá tempo de correr toma cachorro granada, granada vem fora vem fora tem fora também chega agora tem que ficar chegando agora aqui tem tem ai ninguém tá miado tá deitado tá deitado Lukan tem cara chega fora também atrás chegando o cara vazou de mim mané conseguiu o que é isso que é isso que é isso velho filha da mãe tem dois lá dentro é da é isso por isso que eu morri por isso que eu morri aqui só subir mano já me ouviram ai ai carrega 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 corno morri mas ta bem ia ficar só eu o mano ta foda mano só esse mapa também mano que isso mano não não vem reclamar que vai ficar que fica só você pois não não reclama de jogo solo ai que largou sozinho ontem eu? onde? no deserto no deserto laguei sozinho no miramar no miramar no miramar no miramar e morreu ali eu tava com pouca cura ali eu tava com pouca cura quer dizer 509 ei e aí e aí 509 e aí Lucas 509 508 Lucas matou 6 que isso louco cadê a live de fortnite pô o Matheus ia fazer hoje mas teve um um contratempo aqui ele não pôde fazer hoje não mas acho que amanhã ele vai fazer mas vai fazer mais cedo entendeu? ai se ele se ele fizer amanhã eu te manda mensagem ai 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 bosta acho que a live de fortnite vai bombar o pessoal se amarra em fortnite humm verdade ou os videozinhos do Matheus do fortnite quinhentos e poucas visualizações o Matheuzinho ta jogando bem cara é ele joga pra caramba também o dia todo cara vai dar raiva ta jogando não ta jogando ta vendo vendo o video live dos outros joga é caraca tem que aprender vídeo dos outros joga em fortnite eu fazia isso também porque quando você vê os outros joga você aprende como que joga é aquele jogo né é você aprende como que os outros constrói as coisas eraiadas é pô ele mudou lá uns botões pra poder poder fazer a construção dele lá né pô bicho constrói rápido pra caramba agora só que agora o controle dele deu pau quebrou 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 o controle dele é porque naquele no fortnite amigo tem que apertar tudo um lado pro outro sobe e desce pra um lado caraca que uma doideira ai o analógico direito ta subindo e descendo direto tem que trocar o uma paradinha aqui ai vai eu vou ter que prestar o meu controle pra ele é problema meu esse mapa pô de novo esse mapa pô de novo esse mapa pô que que é isso cara não aguenta mais não vamos cair em vila vila é esse que é esse aqui vi-há Quê? Aqui ó Aqui caiu uma galera também Vamo ver se vêm um miramar né Vamo ver se vêm um miramar né Pô é um mapa só mano Pô só dá um mapa hoje Ó, tem um negócio ainda de escolha de mapa? Tipo, o que quer que caia é tal mapa Tem ainda? Acho que não tem mais não Então eu só dou a server esse mapa Vou abrir uma sala lá e abrir uma outra sala Pra ver se vai É, fazer isso Ai árvore, árvore, merda Vou cair final hein Ei Lasker, tem um bocado de... Caraca mano, cai na árvore Nada, cai na árvore, maluco Eita que eu já vi demorar a caída da casa Ah, qual foi mano, já deu pra mim hoje Ai o carinha aqui ó Oi, 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 oi Cadê ele? Foi pra outra casa Ai caraca, é aonde eu tô indo Tem cara aqui? Não Eu tô passando aqui fora hein Ah, cara, eu tô... Tô bicho, tô tozicado já nessa. M4, ó. Joga na moral, joga na moral. Porra, a minha vida como é que já tá. Eu caí da árvore. Vai pegar a curva. Vamos, se não tem. Eu vou matar você. Eu vou matar de quê? Calma aqui, calma aqui, sobe. Tô tentando chegar aí, calma aí. Na escada, na escada, tem cura. Tô indo. Valeu, valeu. Cadê esse caninha? O Júnior tá abrindo pra lá, ó. Tô não, tô não. Os caras tão atravessando a rua. Tô atravessando a rua, os caras. Eu tô rilando. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Faz completo. Vem aqui atrás, vó. Vem aqui atrás, vem atrás, vem atrás. Vem aqui atrás. Vem aqui atrás, vem atrás. Ai, 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 ai. Pena reta. Pena reta. A mãe. Sim. tá brabo pra mim maluco o que é isso garoto eu tô sem vida eu tô sem vida dá do outro lado tira a mão tô sem punição eu tô sem vida o juneiro me deu um tiro eu vou levar pro coração tá filmado luca depois você vê lá não tá vindo vai me finalizar outro 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 mais dois o julio tá indigestimo desculpa pessoal jogou pra caramba não sei chegou sai da sala aí pessoal e abrir uma nova aí pra ver se muda o mapa é mano tá chato isso aí pelo amor de deus mano qual é o telefone de lá que eu vou ligar pra reclamar 0800 000 000 caraca maluca muito zero me perdi repete de novo 0800 000 000 falou um zero a mais porra fala de novo o telefone direito 0800 000 000 0800 000 agora falou um a menos pô luca é tudo assim que sítio mano ouvida aí sim estou te ouvindo não tô surdo só pra vizinho que eu to escutando fala gabriel não aceita o convite aí cabeça tira pô pô não tá nem abrindo aqui as paradas óculos e mágica ó como tá bugado a internet tá nem abrindo aqui ó as paradas vai gabriel tá pronto aí filho tô nadis nem aqui tô nadis nem aqui ei ei só um dois três três sal bora bora limpa essa bunda aí acabou de cagar bora 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 assim não mano aí tu quebra corrente cara o sopinhan faz um a um o ai 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 ele é o melhor cara meu deus deixa eu ver quanto que tá dezii' aqui Um DayZ Não arruma ideia de gastar dinheiro não, pelo amor de Deus Tô esperando o Júnior comprar o Call of Duty, pô Ah, sai dessa ideia de Call of Duty agora Pô, jogo maneiraço Tá louco, não tem dinheiro pra comprar Call of Duty É muito dinheiro, pô Ah, Call of Duty também não tem dinheiro Tá, 184 o jogo O que? DayZ? DayZ? É Ah, então não compro, meu Tá bom, deixa eles lá guardadinho, lá Ah, tá que eu já entro na GamePens Meu Deus É, comprar aí e entrar na GamePens é sacanagem, meu Aê, tá aqui Se o preço tivesse mais barato, eu acharia que ia entrar, o primeiro jeito que tá aí Olha o mapa, olha o mapa Entrou vários jogos de uma vez lá, Lucas Tipo, bem cheio Entrou GTA, velho Olha isso Conseguimos mudar o mapa Meu Deus Sacanagem do jogo agora, isso é verdade Agora, agora tô com perda de pacote agora Maravilha, ó Ó 25, 24 O Junio vai voltar Cai aqui ó, pra dar sorte, pra dar sorte Cês vão ver, como que muda Tô com perda de pacote Tô com ping alto Alto não, mais ou menos Tô com ping alto Tô caindo lá pra baixo, tudo pra baixo Cadê o Junio? Aquele dia Aquele dia foi da Que eu tava jogando aqui Tava um monte de gente que matou o cara na granada Aí ele falou Toma cachorro Aí o cara depois veio lá e matou ele na granada aí Do mesmo jeito né Nossa Do mesmo jeito Caramba, olha pra cima galera Não quero olhar não Ah, vou cair esse galpãozinho verde aqui ó Eu também Já vou pro telhado Errando de galpãozinho verde Não é o mesmo que o meu Pega? Ô meu Deus Olha como tá demorando a renderizar cara Eu perguntei Pô segura aí da praia Se tava pegando meu negócio eu não vou nem ver Eita porra é o Gabriel velho Que susto é o Gabriel viado Ah tô voando Ai 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 Ah mentira Que isso cara O cara tá na janela mané O Lucas falou que quer cair no galpãozinho verde do meu lado cara É outro, eu cair no galpãozinho aqui atrás Ah não Eu pensei que tava do meu lado Tava tranquilão Eu achei que você ia cair no meu galpãozinho Ah ô Ô Puta aí Ah lá então Vamos assistir em primeira pessoa então Eu só jogo em terceira Agora é primeira pessoa Não fica mais assistindo não Que eu fico nervoso Representa agora aí Não me assista não que eu fico nervoso Cochila três aqui rapaz Os cara tá aqui na frente Os cara tá na frente Os cara tá na frente Tô na senhora A gente fica no Minion hein Tá na tua esquerda não Pega o carbo gostado Ah não É uma coisa Ah olha ai completou Minion de sorte em Eu to te caguentando Ô Vaguinho Vaguinho tem capa ali, tu ta sem capa é, eu vi agora vai ter que escapar ali deixar o pote branco ai ai eita porra, é sempre isso aqui tá bosta pega aqui, pega aqui, pega aqui outro outro chegam vou queimar aqui mano me vinga, vinga 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 vingadão mano botei na direita também, meu deus caraca caraca tem que mudar o mapa que esse mapa ta dando saco já não tem como escolher lá mais não no mercado livre o daisy ta 200 e poucos não é isso mercado livre é maior rabudo tem jogo que é mais barato é mais barato, mas ai tu pode ser banido tem umas treta dos caras que compram lá no cartão sei lá ah não ai é o virtual o código 25 dígito não entra nisso não ai vê ai quem andou na sala o júnior, ai júnior vê ai se da pra tirar do mapa aleatório é bem aleatório hoje né é muito aleatório é um mapa aleatório mas né aleatório com 80% de chance de 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 esquece o nome desse mapa no weekend o júnior não tem como tirar do mapa aleatório não não sério só tem essa opção bora bora lucão ué eu saia da sala convidei melhor eu convidar porque eu acho que eu to na sala não chega o convite aqui não não tu vai ter que vim para essa aqui que essa aqui é nova não chegou manda ai já chegou eu 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 ai eu eu O stream voltou a ser transmitido, ué, mas a live não caiu. Ai, na moral, fala que é outro mapa, por favor. O stream voltou a ser transmitido, 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 por favor. nada aqui cara vai embora só falar tá bem ruim o loot aqui cara tem outro mapa que decepcionou nós também o outro o mapa principal essa vector não tá bom, é vector? qual foi? tá aí mano, que vector? chegou aqui desfilando um pouco, com ela na mão pensei que era não sei que veio pra cima de mim ó tem um caralhão oh meu deus filha, pelo amor de deus filha filha, pelo amor de deus meu deus que que é isso aí Isabela? que que é isso aí Isabela? pelo amor de deus filha tu é cachorro não pra ficar com solta isso aí pelo amor de deus se o pai dela lá acha que é cachorro mesmo ai meu deus fala se não é Lucas é tão carinhoso com a filha né cara eu fico admirado cara eu fico admirado cara com esse carinha o cara aqui ó o cara aqui ó é isso aí pô mata e finaliza mano ó tá vindo aqui ó tá vindo aqui ó vim lá Gabriel 210 210 tô ouvindo hein tá vindo aqui tô ouvindo não depois da minha casa fica ligado aqui depois da minha casa hein também escuto também escuto beleza porra queria arrumar uma mira mano quer mira vim cá vim cá vim cá vim cá vim cá não tá dá pra subir aqui não queria mar SKS valeu vim cá pro esplanar que eu to aqui caramba vocês esplanaram mesmo boa vim ah mentira cara coloco ali debaixo ah que isso pessoal aqui galera aqui 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 como que eu morri cadê Lucas eu estava de passeio Ah, travou. Falei da mãe. Ó, porra. Gabriel, mataram o Gabriel? Não, o cara me deu uma de 12, cara. Não, eu passei no seu lado, tá ligado? O cara me deu uma de 12, meu Deus. Mas, mas caiu direto? Eu não sei quem matou depois. Aconteceu isso com o Vaguim também, caiu direto, não foi, Vaguim? Foi, teve uma partida, não foi ontem? Eu acho que eu caí direto mesmo. Eu caí direto. Eu não lembro de ter caído com vida. Eu também não vi o Gabriel caído, pô. Valeu, valeu, Lucas. Obrigado. Ó, tamo junto. E o Júnior com o Lute lá embaixo. Ah, é um sem-vergonha, cara. Pode deixar coisa pra mim, eu preciso de 5-5-6 que não tem mais nada, hein. Eu tenho um 30 aqui pra te dar. Pode usar, Vaguim. Vê se esse cara tem aqui, pô. Não, eu tô usando só 7-62. Não achei M4. Corajoso. Esse aqui não tem nada, né? Opa. Estendido. Vem aí. K2 aqui, ó. Eu preciso. 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 Aonde, K2? Fora do portão. Fora do portão. Pô, vocês sabem direitinho onde tá os caras, né? Eu matei isso aí em cima. Tá lá em cima, luteando, mano. Caraca. Sabe que não tem só eles, né, pessoal? Eu vou meditar aqui. E depois eu vou ali em cima. Ah. Vou ali em cima. Vou. Ó, tem uma M24 aqui, eu não vou usar ela, não. Ah, me dá, me dá que eu tô com a 8x. Me dá, 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 me dá. o meu deus como é que sobe lucas ele não encarga a mas mas tu vai ficar sem não que eu vou só tirar a cara cadê lucas tô sem 50 aqui ainda aham cadê lucas tô com 30 e 20 no pente no 20 de sábado cadê lucas juno vem aqui cara para de ser não tem problema não vou usar mais 5,5,6 aqui juno meu deus cara tu falou subir escada meu deus cara pô gabriel cadê mano ah não eu não vou mostrar mais nada ah mano cadê a parada tá tirando com a minha cara cadê mano 12 12 nada eu não ah não é um in mano onde é que tá tirando mano ó mano já vi já vi já vi ali na casinha ali ó vou marcar só pra me enrelar mano voe voe vem aí vem aí ah viado aqui nem mim e o cara tá vindo nas minhas costas vai dar não é o roger pessoal é o roger e o batista é o batista é e finalizou vai lucas faz a proeza de matar o batista de novo roger batista e ricardo aqui ricardo maçoró é ele voltou é ao eu sei eu sei ué costa ué cadê cadê esse cara costa costa aonde o que é esse cara mano não vi não vi aqui em cima aqui vai aqui tem uma aqui em cima tá vou queimar meu kit cara eu vi um ali eu vi um vulto ali 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 to vendo to vendo to vendo pa na bateu na 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 parede cara vi uma saída já cadê o lucas? cadê o lucas? to aqui tem que ir pra você pô to muito longe ah não to pertinho pô tem um cara ali atrás ali mano porra o cara tirou pelas costas mano tamo ai fica ligado ai tem um ai ó eu não puxo baguim ta aqui baguim ta aqui ta aqui ta aqui ta sozinho? tem dois tem dois tem outro ué quem matou ele ali? não caiu direto não tem outro ali não caiu direto mas o outro matou ele vai foi não foi pra tu não aquilo? veio mas eu não matei o outro lá de trás eu não atirei nele? ah mas não só tinha ele aqui que apareceu na minha frente não não tinha outro lá de trás derrubaram ele susto baguim to aqui em cima beleza vem aqui lootear aqui pô mas se bem que não vai ter nada ah que tem tem 762 cadê esse cara? não tem ninguém não quantos 762 tem? 60 vou pegar 30 cadê o o ba... ai ai ele ó é mesmo falei pô cadê? viu? não vi não e ta mokado em algum lugar ta mokado em algum lugar cara vou tentar rushar mano mas acho que vou ter que dar uma volta muito grande tem mais 762 aqui pô é mas agora não vai dar pra pegar pô deve ser bem um batista cara que o... Zuni falou que o batista tava ai eu não sei... não sei se o... ai ó opa lá 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 atrás lá atrás vamo ver gente se ele parar eu vou tentar pegar ele atira aí atira aí pra ver se ele para isso tem outro tem outro tem outro tem dois tem dois tem dois tem dois tem dois caraca mano se é lag na rede só pode ser ta em tu mano pô tem três cara tem um silenciado tem um aqui tem dois aqui caraca calma ai DOPE? não não é do... não é do... do batista não ah... ah... 2x pô ta acabando minha 556 véi aqui no... aqui no... no loot não tinha não? então não tem como eu lootear vogue granada ai granada opa aaa caraca ta vindo ta vindo em mim ta vindo em mim aaa pô poxa tinha outro silenciado ai vê se esse ai ta silenciado ta ah ta então é isso ai vou usar esse kit pra ninguém pegar também só de raiva poxa tinha levado seis vem mano ele apareceu quando eu tentei vazar pra direita ele me pegou não tem minha granada eu também não tenho granada o que tem aqui pra nós? aqui quantos giga é o seu pc rapaz? isso aqui é um notebookzinho cara isso aqui é um notebookzinho vamo ver aqui porra bom levei seis 4 giga de memoria? 4 giga de memoria 5 giga de memoria vou apertei pra assistir cara vamo ai mas eu não to usando o pc pra streamar não meu parceirinho cadê que é o nome dele? tacyzio to streamando pelo mix direto do xbox 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 é xbox ou xbox? xbox 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 é o jeito brasileiro é, pois é, verdade também não é? xbox é, exatamente, porque eu não posso falar o último xbox 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 esse resultado no controle mesmo o alain vai duvidar porra gabriel sabia no jogo do xxi oi que vai ao futebol por aí eu já gravei vídeo que se encontrou é sacanagem apontar a contrária na frente eu tô ligado já mostrou já eu tô sacaneando controle em branco com desenho é o sport né sport white tá pronto aí junior gabriel então fazendo live já do mix no mix eu incluo o áudio do grupo e aí do mix eu transmito pro youtube por isso que vai com o áudio do grupo também direto do xbox mas eu aprendi isso num vídeo cara na internet todas as armas eu tenho porra deu certinho mano show de bola hoje é a terceira live que a gente faz né é é é legal o pessoal tá gostando cara vai cair o primeiro é eu esqueci o nome do mapa eu tô jogando com o headset pra pc cara ainda bem que eu tenho adaptador em casa eu tenho eu tenho adaptador aqui também vai ficar bom ah o o o o o o o na caixa do hyper x o fone já vem já com adaptador também ah não tem não mas ele tem o contrário ele tem do o p2 para entrar ipc É, isso. Eu tenho essa também, veio no meu. Então, né, tem que também explanar, entendeu, os jogos, tá ligado? Igual pegar um DayZ e jogar, fazer uma gameplay também, fica legal. Ah, DayZ tá caro, cara. Eu não tô ganhando nem um centavo ainda no YouTube. Vagin, cê é multimilionário já, Vagin. Ah, não, esse mapa não, véi. De novo, cara. Juntando, sei, o Junior, dá pra comprar Mojimirim e o Guaçu aqui, ó. Pra ter noção. Meu Xbox é bloqueado ou desbloqueado? Não. Ué, não, não existe, o Xbox é desbloqueado. É, no Xbox não tem isso, não. Ou ele é... Ele pode ser bloqueado, se eu... Não é o... Posso ser banido, né? Se é banido, não consegue nunca mais jogar online. Nunca mais jogar online, né? Exatamente. Isso. Mas o Xbox, ele não desbloqueia. Acho que o 360 que desbloqueava, né? O pessoal desbloqueava pra usar o jogo pirata, né? É, mas o One, do Fat ao X, no X, no caso, não tem esse negócio de desbloquear, não. Entendeu? Tá aí aonde? Ah, não sei. Pô, esse mapa já tá dando saco, já. Só tá dando saco caindo, esse mapa aí. Tá dando desânime, cara. Pô, Junior, bota a vida aí, cara. Primeira vez no pubis, no squad, tava perdido no jogo, nem sabia. Eu saí igual um mongol no aberto. É, eu também, no início também. Pelo que a gente comprou esse jogo, joga desde o preview, né? Ah, de novo. Ai, ó. Pô, vou olhar pro computador aqui. Ai. Ô, eu roubei. Não tem problema não, Vag. Tem que arrumar a cura. Eu aprendi contigo, pô. É porque o seu é o X, né? Não é desse? Ah, nada a ver. Tá demorando a renderizar pra caramba. Tô aqui, Vag. Tô aqui, Vag. Arma. Tô sem arma, pô. Fala. Não, não tem uma 12 aqui. Vamos ver o que dá Vag. De 12. Ah, cara. Eu odeio esse mapa, mas amo o loot dele. Ô, tu amo o loot? Oi. Eu tô com a 3x, cara. Oi? E carregador longado. Quando ela acordar, fala pra ela não responder o pessoal do Facebook não, que eu tô respondendo já. Entendeu? O que? Do trampo? Do cachorro. Do cachorro. Ah, tá legal. Ah, fala pra ela que senão pode dar divergência de valores aí. Que isso, o valor do que é, pô? Que isso? Ah, meu Deus do céu. Vag, minha mãe postou um negócio no Facebook aí, vendendo o cachorro, o cachorro, o filhotinho. Entendeu? Se o cara não tá respondendo, eu tô respondendo logo, entendeu? Entendi. Entendeu mesmo? Então repete o que eu falei. Deixa eu lootar aqui, gente. Deixa eu lootar aqui, que eu. Tô com a 3x aqui pra doar, hein. Solta já, então. Ah, não, já tem, Vag, já tem. Já tem. Quero uma mina pra pertinho agora. Ah, eu tenho aqui, ó. Pô, tem uma cara aqui, viu? Ainda aí. Eu ia buscar, pô. Aqui, ah, achou cura, Vag? Achei. Não, já tinha, já não tava. Não tinha, gente. Tem birico? Tem. Boa! Beleza. Lutear perto do Lucas é horrível, cara. Horrível. Ele não deixa nada. Porra. Que isso, cara? Fala se ele não é um aspirador. Eu sou o pior luteador dessa face da terra? Não sei. Porra, aqui não tem nada. Cacho, casa. Aqui que tu falou que o loot tá bom, ou, Gabriel? Ah, cara, eu tô com uma... Com uma canhão e uma M4, já. Acho que não. Eu tô de M4 e AKM, pô. Ah, eu uma CX, ó. Tô de PCX. Alguém quer uma 8? 8X? Ah, aqui, a armadilha. Será que eu acho que eu tô jogando, alguém? Não, eu tô com uma paga. Ninguém quer? Vou soltar. Eu tô jogando, eu acho. Sério mesmo. Vou soltar 8X, hein. Te amo. Soltei 8X. E a 3 também. Tá bom. Cadê que ela cai, hein, ô, Gabriel? A car? Nossa, tá aqui perto de mim, mas não vou lembrar a casa. Tu chegou a marcar ela ou não? Não. Obrigado. Mas tá por aí, vaguinho. Eu abri a porta. Ela tá na entrada. Vai cair, mec. Vai cair a 3X, não? Ninguém vai cair a 3X, né? Não, mulher. Pô, caiu pra cima. Eita, lasqueiro. O Júnior, show drop. O Júnior tá mutado? Pô, Júnior. Conversa, pô. Eu estou querendo comprar um PS4. PS4 também é legal, Juan. E o PUBG, você joga com a gente também. Não junto. Você joga, tipo, contra. Não, é. O squad do PS4 quanto os squad do Xbox. Chama de quê? Qual o nome? De vez em quando a gente vai tretar. Crossplay, né? É. A gente vai tretar com o Juan aí, ó. Compre o Xbox, cara. Pode jogar com a gente. Fazer a live dos inscritos. Eu sempre quis jogar com o Joaquim, Ju. Verdade, verdade. Ei, ei, ei. O maluco tá aqui, cara? Caraca, maluco. Ai, viado, porra. Tá vindo amigo dele aqui, manhã. Porra. Porra, viado. Eu tava meio finhado já. O Júnior chega nesse mapa, ele desiste. Ó, o Gabriel tá lá sozinho. Pô, pensei que eles tavam com a gente, mano. O Júnior conversa? O Júnior não conversa. O Júnior... O Júnior tá mudo. O Júnior é mudo. O Júnior não cachorro, ele late. O TJ tá zido. Ele late. Ele relincha. Dentro de outras coisas. O Júnior fala. É que ele tá mudado. Ele tá resolvendo as coisas. Eita, que bagunça aí. Três lados. Ele tá resolvendo lá uns negócios lá. Que daqui a pouco ele fala. Beleza. É o mais engraçado da turma aí. Beleza. Daqui a pouco ele chega relinchando aí. Latino, Miano. Será que vai? O Júnior é o Jiraya. Jiraya é Sansei. Esse aqui, ó. Lucas, voltei. Espera um pouco. Espera um dos caras. Pô, Lucas. Finaliza. Ótimo. Tem outro. Eita, que agora eu meiei. Meiei não. Agora eu pudei. Calo direto, calo direto. Calo não, pô. Me save! Me save! Opa. Tá chegando. Tá vindo pro fora. Aham. Vai dar tempo? Não. Meu nome. Oi. 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 Ah, pô, oi. Ô, Lônico, Júnior, cara. VAMO LA. Tá vendo aí, tá acesa. Ele não fala, mas ele mata. É, você esqueceu do outro detalhe. É o que... É o mais engraçado. É um dos mais... É um dos mais... Ou um dos menos, perto mesmo. Ih. Olá, Lúcan. Ah, pô. Ah, dá pra... Dá pra seguir, pô. 48. Vamo lá, começa essa outra. Ih, cê sabe pelo jeito que tá corrido pra longe, cê é mancado. Mas valeu pra me instalar, viu, gente? Tamo junto. Tá ligado, né? Fortalece. Quando eu achar Vector, eu te faço a Vector. O Ald melhorou aí, Juan? Juan, tá siso. Tá siso. Eu cracho, ou isso aqui? Tem que chamar do... Convida aí. Comemorou antes. Não, cara, foi o... Foi o Lucas que derrubou ele pra gente iniciar outro, entendeu? Porque o squad quebrou. Aí tava sacaneando. Manda um save pra Anonymous. O Anonymous... É o Lucas de São Paulo, rapa. Aqui eu conheço. Ih, crachou o jogo isso aí. Não save não, salve. Pô. Cadê? Convida aí. Convida aí. O que que eu vei? O que vocês não tão chamando? O jogo caiu. Caiu? Esperar voltar, então. Quando voltar, convida aí, pô. Eu não consigo convidar ninguém, não. Ah, o Júnior chamou. Deixa eu ver se eu aceitei aqui. Aceitei. Eu vou dar pra... Deixa eu ver se melhorou aqui. Vou tirar essa mascarazinha aqui. Vou botar uma bonezinha na mulher. A mulher fica maneiro de bonezinho. Ó. Tatuadinha. A granada acertou um pouco no carinha, ó. Fez de danos. Tá bom. Fala nisso, deixa eu mudar isso. Vou esgatar tudo. Ah, acho que maneiro. Personalizar. Aqui, ó. Poxa. Aqui. Ah, maneiro. Aqui é na moto. Aqui em pé parado. Na moto. Aqui é encostado na caixa do drop. Maneirinho. Tá pronto aí, Gabriel. 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 O meu tá protegendo, tá? Pode cair weekend de novo, né, velho? Poxa. M49. M49. Tô nível 5 ainda. M49. Agora aqui ó. Ah. Deu. Carregou o jogo. O Junior tá quietinho, meu Deus. Que que houve? Tá triste. Tem um fone que tá dando... Deixa eu ver. Tá dando... Referência, hein. É o do Lucas. Será que é por conta do... 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 Do adaptador? Não, acho que não. Vê só lá lá. Entra... Entra no menu do... Do grupo aí pra tu ver. Então fica aceso direto. Não, Vagin. Ah, agora parou. Agora tá normal. Acho que é porque eu tava mexendo... Acho que eu tava mexendo solar. Ah, pode ser. Interferência, né? Chica perto. Uhum. Verdade. Sacar uma bolinha de neve. Ah, já falei bolinha de neve. Ah, meu Deus do céu, cara. Não dá não, cara. Isso não dá não. Toda hora esse mapa. Hoje tá... Caiu algum... Daquele mapa... O primeiro? Aquele... Não. Era um... Não. Cabeça de leão. Eu tinha um PC que era da época da minha avó. Da minha avó. Quando jogava, esquentava muito e dava... Pra fitar um ovo. Meu Deus. Windows 98, certeza. Caraca. Caraca. Eu tava noventa e cinco. Eu tô acerto. Posso noventa e cinco. Ah, não. Isso te mata. Imagina como era o PC que era do PC. Eu tive os dois hoje. Eu tive o noventa e cinco e o noventa e oito. Esquentava pra caramba, né? Jogava... Tempo minado. Ó. Melhor da época. Tempo minado. Pô, maneirado. Se eu jogo até hoje, mano. Se deixar eu também jogo. Eu me amarro. Não sei se você joga num Xbox? Com o BG? Eu preciso de amaral. Temos companhia, bastante companhia, deus é cristo, cai na primeira casa da ponta aqui galera Cai aqui né, a casinha maior, porra cara eu to só caindo errado cara, olha, tomar dano de novo, acho que não, cai em cima do carro, caraca, errei o carro, virei um ghost, virei um ghost silenciador, tem cara comigo, tem cara comigo, tem cara comigo, tem cara comigo, tem cara não tem nem arma, eu to de 1 não achei nenhuma arma, como é que ta ai? Vem! Não tem arma, mandando bem com confiança ai, não tem arma, vou no panelo, vou no panelo não po calma luca, calma luca, eu to voltando já po não mano, cara que voce não oh, estou online, estou online quero, quero uma arma pra casa po não tem aqui, já foi tudo tchau aqui ó, aqui ó, aqui eu caí sozinho aqui eu caí sozinho aqui eu não subi não po essas casas aqui ó essas casas aqui ó ai ó, tem uma arma que eu uso aqui achei 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 tem colete 2 aqui em cima porra essa aqui é boa essa aqui é boa o gabriel galo me deu um susto mano capa 2 ó ó que maravilha calma ai, calma ai, isso aqui não ta errado aqui pra cá pra cá, isso colete 2 aqui em cima, eu já falei né mp5 aqui mp5 aqui mp5, capa 2 e colete 2 aqui em cima pegaram a micros aqui já vai, pula vai lá, na chadaria atravessou ali, atravessou ali em mega мp5 aqui tchau, tchau, tchau e não dá certo vai comer tudo aqui o louco ali ó aqui ó vem aqui, vem aqui galera, vem aqui fora, de daqui vai aqui desceu, calma, eu tava voltando ah, olha o cara desculpa desculpa, desculpa ah, eu tô dando uma dentro meu Deus bolo, bolo desculpa, tá dando errado traga ah, meu Deus bolo, zero, minho outro, outro, Lucas aí não tava né aí eu peguei a girar até demais fico puto porque eu levei dois fica pute não fica a save meu parça, tá bom, tá bom hoje nós tamo ruim eles não tava juntando a graninha aí comprou um pô é, culpa do Junior o Junior fica calado até metade da partida pô, e aparece pois é pô, mas na hora que eu tava rilando um jornalista cê tinha que ter ido pô quem desceu cês pegava eu tava ali o cara veio por trás pô, Taciso, compra aí, compra um um xbox aí pra jogar com a gente oh Juan Lima ih, morreu morremos ontem ontem, ontem a gente ganhou uma bonita ontem ontem, e ontem também não ganhamos outra também né é as duas Gabriel finalizou a partida vai Junior vai o cara é decisivo essa é minha última hein a hora ih, falou em última pera aí que agora a habilidade pô, lembra daquele meme? hahaha na última sabe o que foi, Wagner? a gente tem que sair e depois voltar pra jogar pois é, tu não foi beijar na boca hoje por isso que tá dando tudo errado hoje hahaha ô Junior, seu Fedor se você não voltar a falar até o começo a próxima partida, você tá perdido ô Junior, hoje não tá interagindo e o mapa é Miramar ele é Miramar pra jogar só, só bem vai fechar em Miramar de novo ou lá naquele, na, na ilhinha lá pô, só tá caindo só a viken de hoje cara tá complicado hum, aqui tá hum 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 ó, o Juan viu a de ontem que nós ganhamos tu viu, o Gabriel mitou ontem, tu viu o Juan? Juan não, é a Juan, é isso mesmo é Juan DSG Gabriel ontem mitou pô pô valei graça na rock phh vamo cair aonde? porra cair num lugarzinho safe ai, cara Ajuda! Aparece! Lakao, quem vai ficar em Lakao aqui é o Batista. Lakao! 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 Mito! Ele botou assim, mito! É uma da vida toda a morte daquelas. Ai, ai. Daqui um mês eu passo a... Nossa, o cara já tá lá embaixo, véi! Aê! Agora você aparece nesse pedaço, né? Caraca, mano. Lá direita aqui, hein? Aqui que era o lugar safe mesmo? Que tinha marcado? É. Meu Deus. O Lucas que marcou. Eu? Longe disso. Ah, cara. Daí, começou a puta que não tem arma, cara. Prava, ganha! Ô! Pega de efecto, porra! Toma. Pensei que era o Lucas, porra. Ah, quer dizer que era assim, não, beleza. Beleza! Não, porra! Que... Tu não jogou com a veca na cabeça. Beleza! Caraca, não tem nada, maluco. Caraca, Gabriel, que me mata no coração, Lucas! O quê? Caraca, Gabriel, que me mata no coração, Lucas! Esse menino! Esse menino! Como é? Esse menino! Caraca, não tem nada, cara. Ah, fala sério. Cara, eu ganhei uma mania de jogar em primeira pessoa, cara. Eu vou jogar também. Vamos ver o que vai dar. Primeira pessoa é bom, cara. Bora, bora, bora. Vai lá atrás, lá atrás, lá atrás! Vai lá atrás, vai! Cara, eu tô aqui, ó! Aonde, ó, meu Deus? Caraca, eu tô na praia! Na praia? Ok, aqui. Corredor aqui também. Aqui, ó! Pô, tem coletinho não pra mim, não? Cadê Gabriel? O Gabriel tá dando a volta. Que é? Ah, a mulher do Junior hoje não tá deixando ele jogar, não. Ai, ai viado Porra Caraca, você é doido Porra, vai dar susto em outro, seu corno Desculpa aí, galera Foi mal Ai, meu Deus Chegamos lá O cara, um sapatinho aqui em cima Só tem 7 Opa, tá aqui atrás Aqui atrás, mano Aqui atrás de mim Aqui atrás, embaixo Aqui atrás, embaixo Aqui atrás, embaixo Aqui na casa Tô vindo, tô vindo Eu ouço, mas não vejo Ainda bem que o cara é capão Porra, capão Quanto tempo eu não falo essa palavra Aqui, aqui em cima Porra Porra Ah, tô passando Porra, esse cara não morre não? Tentei mais, cuidado Calma aí, cuidado Tacou, veio Quanto? Tinha com a mola da safe Uma mola safe aqui Pra poder me relar Que tá foda Calma aí Tinha com a mola Tinha com a mola Tinha com a mola Tinha com a mola Tá contra o Xbox Pô, cara, um pet Encontro até Por 800 reais Tô sem munição nenhuma 850 Um S, 1200, 1400 Um X, 2000 ou 2200 2400, depende do local Ah, toma isso aqui Cara, tá fora, lá fora Vida pra gente Onde? Aqui na minha frente Tô à frente Para, Gabriel Onde anda? Gabriel anda, mano Eu tô sem colete, mano Caraca, de novo em mim? Porra, cara, embaixo de mim, mano Tá aqui, ó Eita, me cegou Eita, me cegou Tá indo pro fora Tá indo pro fora Tô cego Ah, porra Cara, todos os caras Parece ninja, maluco Lucas, aqui atrás do murinho Cuidado Ai, bosta Tá aí, tá aí Tem barra Tem barra E uma barra Flórida Flórida, Flórida Porra, fudeu Vou como agora Ué, tem partido ainda? Não tem munição Não tem munição? Pô, que tem, cara Pensei que tu tinha morrido Pô, que tem Pensei que tu tinha morrido, cabeça Recompensa a temporada Tá aí, partida ainda? Tô Porra, cara O que tu não falou, mano? Ah, bosta Acho que as caras duas mataram Esposta Olha a vida dele Olha isso, cara O meu é qual? Meu x Galera, eu acho que Tem um fat também A saideira, parece que não valeu não Tá vivo, pelo amor de Jesus Mas pra jogar certo O Junior tem que tá jogando, cara Pô, o Junior tá ligado lá A cabeça dele tá lá na Na Austrália Nossa, eu derrubei três, cara Eu matei só um, olha aí Olha o tanto de danca Ah, um É um, um É uma merda mesmo, né, cara Matei um, derrubei mais três E eu não consegui matar É sacanagem, ele é massa Demasiado Isso aí, cara Tá errado, hein Vê a última partida lá, Vogue, pra você ver Qual? A última, nossa, agora? É? Se tivesse mais bala, cara Bora, Junior O Junior tá zoando hoje O Junior hoje não tá, não tá legal Não tá concentrado na parada Essa vai ser a última Essa é minha saideira, hein É Essa vai ser a última, Juan Tentar fechar com chave de ouro O Junior tava jogando direitinho Agora que não tinha ninguém na casa dele Caramba, tá muito quente aqui, cara E aí, vocês já marcaram aí Pra tomar aquele Qual é o nome do Guaraná De vocês aí? Mojimirim Mojimirim? Mojimirim? É Guaraná, pô Mojim, pô Mojim, mojim o que? Mojim Guaraná Mojiguaraná 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 Essa parada E marcaram aí vocês Tomaram aí que porra vocês são Ô, 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 ô Gabriel Você viu, mano? Tá 26 graus, mano Cara, vai Essa vai terminar mais cedo É o Lucas aí, pô O Lucas tá dando pra trás aí Quer sair, pô Quer sair mais cedo Ah, pô Tem que trabalhar, pô O Juan tá falando aqui, pô Essa vai terminar Essa live vai terminar mais cedo hoje Pois é, pô Hoje eu trabalhei com Malitos de póstforo, mano No olho vocês estão fazendo eu ia para a escola sem dormir rapaz você tá de férias o cabeçudo escola é uma coisa vai para o serviço fazer a profissão que eu faço o que você faz eu sou técnico de segurança de trabalho e meio ambiente só que além disso a gente trabalha com fogo né eu também faço parte integrante da brigada que é isso o rapaz resumindo o cara é importante na empresa tá ligado e aí que eu entrei como aprendi na empresa em ó que legal que é bacana tá vendo aí rua isso é um exemplo de menino tá vendo aí pega esses esses ensinamentos vamos poliana tá na rota cabeçudos é efe vamos pra guerra tá com medo do que o cara quer ver render os meninos querem ver quer ver a gente matando né quer ver a gente aqui é verdade eu acho que a ver que eu não vou dar para o julho não ele não fala nada galera galera sacanagem galerão galerão cai prédio em eu dei mochila 2 aqui olha a ver se essa eu caí de lá de cima do prédio não morri eu dei um pulo ainda uma seringa aqui o maluquinho aqui também caiu eu tô ouvindo aqui ó ó aqui ó o júnior pô brincadeira hoje tá rachando aqui do lado pode cair não tem cara aí o júnior pô caí aqui no meio aqui porque a gente divide aqui não tá atrás aqui nas casas o júnior pô x1 o aço do da partida fica aí o júnior hoje não tá tá ligado na parada não tá honrando o batalhão tá o júnior pô caí ali cara a gente dá paciência o júnior pô caí falou que eu tive o júnior pô caí carinha de perto do bando pessoal o júnior pô caí carinha de perto do bando pessoal o júnior pô caí no júnior pô caí no lado dele mas se você tiver tentar isso avisa mano que eu não vou pô ai não pode que carregou demora pra carregar tem cara aqui e vocês Tá zoada. É vocês? Não, eu tô no prédio. Vocês falam comigo, que eu tô com a canhão. Ai que vontade de urinar, mano. Nao toalete. Sobe D. Sobe D. E não, hein. Ae, minha linda. Boa, agora eu tô feito. Tô com uma 3x pra doar aqui, hein. Eu acho que essa copa é fonta. Sai, eu tô com um cara estranho aí. Pois é, é. É mesmo. Eu acho que essa copa é fonta. Fogui, me dropei, me dropei, me dropei. Ui, 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 ui. Mano, eu tô apertadona, tô indo bem ali rapidinho. Valeu. Quando é que tu vai jogar com a gente? Ô, eu tô doprondo aqui. Eu soltei uma SKS. Não, vou soltar a SKS não. Vou soltar a VSS. Soltei a VSS. Eu tô... Pando a VSS. Ô, Gabriel, tem mira aí que eu sei que tem, tem? Tem, tem. Até aqui é a munição dela. Ai, ai. Tem aqui, rapidinho. Tem mira, mas tem uma dúzia. Tem mais munição dela aqui, olha, a VSS. Ai, tem que dobrar aí, rapidinho. Alba aí. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. Pra cá. Pra cá. As caretas sem mira. Pra vocês, hein. Pam, 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 pam. Granada. Granada, munição. Não. Ah, mano, é brincadeira. Como é que funciona? Tô com uma arma até agora. O loot lá tava bom, velho. Quem ficou pra trás ali? O Junior. Vem, Junior. Não sei. Ele foi no banheiro. Ah, o Junior foi no banheiro. Se vocês tem grupo de WhatsApp. Temos. Qual o nome do grupo, ou? O Ninjas. É Ninjas? Não era Pepecois? É Ninjas. É Ninjas? É Ninjas? Ninjas. Ah, então. É isso aí, Tacis. É os Ninjas. Não sei onde é o Ninjas, né? Mas o nome do grupo é o Ninjas. O que é o Junior? Pepecois. Era Pepecois? Não era Pepecois, Junior? Ó, tô falando. Não, não era Pepecois, não. Era simples. Qual foi? É... Oh, minha... Ah, só tem SKS. Com carregador estendido. Poxa. Vou deixar... Vou deixar... Vou deixar 762 aqui nela também. Vou ficar com... Mano, tá longe. Mano, tá longe, tá longe. Tá longe, eu vou embora. Tô se sentindo junto de nada. Tchau. 7 segundos. Ai. 7 segundos, 7 segundos. Tchau, 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 tchau. Pega aí ali, no quartinho. SKS e munição. Eu não sou o Gabriel, não. Nem vi que você tava aí. Vem, Gabriel. Marcar aqui pra... Meu Deus. Tá marcado no mapa aí, ó. É, ele sempre confundeu o Gabriel. Pois é. Vamo mano, vamo! Não tem carro aqui não Não tem carro aqui não Granada, mais granada bixi maria Virou a granadeira da partida Primeira partida, uma das primeiras partidas né Eu falei pra que granada né Eu acho que foi a primeira que a gente ganhou Nossa louca Tá lembrando bem hein fi Pô é mentira Caraca tem que me lembrar disso, numa das primeiras partidas Foi ou não foi? Ah que isso tem 3 anos atrás mano Tu é doido É mas foi pô Eu acho que eu tenho salvo Acho que eu tenho salvo aqui Viajou, viajou, viajou Nossa você não fala isso É mentiroso cara Mas tu dois ainda, não foi Lucas Foi, ai o Gabriel lembra também Ah você Pegaram o carro lá Vamo embora mano, não ta muito longe O Lucas fechou 2 kills com granada É pô, você caiu ainda também Você caiu ali na pedra junto comigo Ah então é verdade Nada mudou até hoje né Ah pô Tô ligado Ah mano Vocês não falaram que foi ali no... É mano Bagulha todo mundo ir pro... Sinistro mano Ponteiro Ponteiro? Vamo pro ponteiro trofa É mentira mulher, to brincando Duas quenga é 10 reais 10 real KKK KKK Que isso menor Menor K ó Melan Menor K gosta de uma safadeza ó Esse é dos... Esse é dos nossos Esse ai Tô achando que gosta de um monte de cruar Aripapa hein filho Aripapa Aripapa Pegue isso daqui ó Pegue isso daqui ó Pegue isso daqui ó Pegue isso daqui ó Tem que pular e ainda vem com o troco pra casa Esse menino não presta cara Ó mano Descarregou Minha pia aqui Minha pia Ah Deus Tá descarregou Tá descarregou Porra o Junior hoje mano Morte essa pilha O Junior hoje não tá dando uma dentro cara Senhor Glórias Adeus Passaram aqui não? Fala que tem carro nessa estrada aí Tem colete dois aqui ó Tem colete dois aqui ó Ah eu juro ainda 20 bandais Ah 27 Mossa que tá longe Enchi a cara E acordei Casado Com uma bacana Tem um carro aqui galera Enchi um carro Que era fake doi Ouviu essa? Ouviu essa? Ouviu essa? Gabriel Ih caraca No Junior Pega aí comigo Pega aí comigo Puta merda o Junior Só arruma problema pra gente Tá ligado? É tipo um menino drogado Pega aí na porta Calma aí cara Não tô vendo Ah vi 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 Caraca Para 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 Atira Atira Lucas Acertei um Oi Gabriel Minha mira hoje tá uma benção cara Oh Cuidado Pegou 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 Tem outro aqui Apenas voa agora Pega, enxerga Vem cá Vem cá Vem cá Arro menino Vem cá Vem cá Vem cá Já vou furar? E aí o deputado no Exploys? Tá parecendo a história daquele filme do... Se... Se Bebê... Como que é? Se Bebê no case, né? Não. Caraca, ó meu capa, meu capa, deixa o meu capa, deixa o meu capa. Olha só, não era nem pra você estar fazendo isso, mano. Quem matou os caras foi eu. Pô, não deixou nada pra mim. Tem esses 5 metros estourando aí, não? Não. Tô querendo. Pô, super mas tem X aqui. Pô, 2X, mano, aqui ó, me amarro na 2X. Chaco, tô sem kit, chaco, tô sem kit aí, né? Chaco, tô sem kit, chaco, tô sem kit, chaco, tô sem kit. Eu tenho um kit, tem 20 vandagens. Dirige aí, dirige aí, dirige aí. Dirige aí, dirige aí. Que eu tô lendo aqui os comerciais aqui. Peguei os caras bonitos, mano. Se achar uma moto, ah, vai coitado. O custo tá melhorando, pode só 5.56 agora. É, pra mim também. Se o carro parar aí, eu vou... Vou contar a história do tacito. Caraca, que travada, hein? Não, 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 não. Preciso me rular. Oh, tô com 8... Verico, mano. O que é esse? Tem cara aqui, tem cara aqui! Ai, o Junior de novo. Oh, meu Deus do céu. Bora! Tá lá onde ele tá parado. No meio da safe, falando que ele não tem vida. Júnior, sai daí, cara. Merda! O que o Junior tá fazendo ali, canela? Faz safe? Gabriel, não passa lá não. Vai pro outro lado. Corta agora, corta. Oi, M24, SKS... Tudo no poder, hein? Êêêê, para do deslayão, mano. Não, vira para os lados. Opa! Aí sim, velho! Tem cara aqui, pessoal! Tem cara aqui, pessoal! Tem cara aí, na estrada! Na estrada, na estrada. Tão só da estrada. Aqui vai dar ruim. Fudeu, fudeu, fudeu! Ah, pegaram o Junior. Tem gente aqui, mano. Muita gente! Muita gente! Vamos embora de novo. De novo, meu Deus. Não tem kit, velho. Toma aqui, kit aqui, tamo. Não. Dirija aí. Tem muita gente lá, hein. Tô louco falando, hein. Muita gente. Tô louco falando, táλico. Tô louco falando, tático made? Tá travando só o meu ou de geral tá travando? E eles de novo? Esse gosta de drop, né? Vai ficar parado aqui mesmo, vai tomar tiro, ô meu deus do céu. Não, não é que tá safe aqui. Ai, ai. Tá de brincadeira, cara. Tu é a barbeira, hein? Bernardo! Brincadeira, Bernardo, abraço. Isso não existe, cara. Isso não existe. Ah, deu ruim, deu ruim. Ah, eu tô saindo, galera. Ah, eu vou sair também. Ah, escuta aqui essa aqui rapidinho. Do Tacito. Foi pra festa, fui pra festa, enchi a cara e acordei casado com o abacaxi que era feio que dói. Oi? Tá parecendo aquele... É do Buck, da Era do Gelo. É do Punk? Buck. Punk. Era do Gelo 4. Pode tá parecendo aquele daquele filme... Como que é? Se Bebeu no Case? É quase isso. Galera. Valeu, valeu. Ai, Gabriel, se despede do pessoal aí, Gabriel. Valeu. Pô, falou aí, galera. Boa noite a vocês aí. Eu vou indo, porque o Junior... O Junior aí deu uma encada. Ah, mano, sai dele aí, mano. Ah, agora você vem pro sai dele, ah, morre. Mano, vou ver o sai dele aí, na moral. Não, não, não. Agora nós já fechamos o jogo. Não, falando do livro. Se você não jogar, eu vou bloquear todo mundo. Bloquei. Falou. Lucas, bloquei. E aí, Gabriel, vou bloqueei. Valeu, cara. É, eu vou dar para a janela também. Pegar, amanhã te vá lá na parada lá. Valeu, Juan, acabou a live. Olha lá, o Juan tá chorando, acabou a live. Acabou, meu amiguinho. Valeu, boa noite. É o que, Junior? Vem, vai, né, vai. Vamos te vá lá, amanhã, ó. O que a gente tá fazendo aquela palavra lá? Bom, vamos terreno, se eu não sair amanhã. E as capas por isso aí? Exato. Vem com a da manhã, ó. Fala mais rapidinho. Valeu, 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 galera. Deixa eu ter que finalizar aqui, ó. Um abraço aí, a mãe tem mais. Pô, nada... Um abraço aí, ó. Um abraço aí, ó. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto